Aza de frango Broco Asa de frango Epa Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo ao pior canal do Youtube Asa de frango Brocof Broco Finalmente depois de um mês Asa de frango Lançou o preço da sua Futura, não vou dizer tricapé Mentira, mentira, mentira CB300F Xuxa Lançaram finalmente Asa de frango Broco Asa de frango Broco, volta pra cá Asa de frango Broco Eita, finalmente Depois de 15 dias O governo lançado Todos os seus ministros cabriocálicos Os preços lá negociados Os dólar tudo oscilando E asa americana quebrada A Ronda Broco Lançou o preço da sua CB300F Gente A Ronda Botou o bingolinho na mesa Botou o bingolinho na mesa E disse Quem manda é nóis Quem manda Quem tem De mais de 70 Não sei quantos Quase 80% do mercado É nóis Seus bunda suja A gente que manda Nessa zorra tudo E eu quero mandar um beijo Câmera de mim Câmera de mim Quero mandar um beijo Pra vocês tudo da Ronda Tiozinho de nome italiano Que me segue Pocatelha Os engenheiros tudo Pessoal da diretoria O tiozinho lá Das zorra toda Olha Gente Parabéns pra vocês aí Povo do comercial Parabéns Vocês se blocaram viu Vamos botar pra cá E boa noite Pra vocês tudo aí Eu vou começar sim Agradecendo pra vocês Tudo aí Que aguardaram Toda a Ronda Do Brasil Aí o tio Chico Na biscoitagem Não ganhei biscoito ainda Tiozinho de nome italiano Que me segue Ô Ô Pocatelha Relaxa aí Nós Rapaz Bicho Olha só A Ronda Mostrou Pra que que serve Gente Nesses Muitos anos aí Que eu tenho Moto Que eu rodo de moto E que eu acompanho O mercado de motos Mas Eu nunca vi A Ronda Eu Particularmente Eu nunca vi a Ronda Dar um olé Um shoryuken de fogo Com um Um Raps Nunca vi a Ronda Fazer isso Fih Entendeu Nunca vi Nesses anos Que eu tenho De motociclismo Camera de mim Nesses anos Que eu tenho De mercado Analisando mercado De motos Eu nunca vi A Ronda Dando um shoryuken de fogo Presta atenção aqui Ó Não shistou Não shistou Não Mas ó Aí ó A Ronda A Ronda Nas outras A Ronda Botou pra lascar Em cima das Eita Das Ó Das outras Marca Tudo Agora tá tudo Se cagando Correndo atrás Meu Deus Eu tenho que baixar A prensa Meu Deus Eu tenho que perder A lucratividade Os containers É tudo caro É o seguinte Vamos lá Já me emocionei Já agradeci o povo Da Ronda Ó Eu sei que eu não vou ganhar Biscoito pessoal da Ronda Mas vamos lá Ó aí ó Ó aí ó Eita Eu tenho o orgulho A dizer a vocês aí Tudo que tá assistindo aí Essa moto aqui CB300F Twishers Os caras da Ronda Botaram a menos de 20 mil reais A versão ABS Porque essa CBS Não presta Tá bom Não Ó Fih Você que tá me assistindo aí Ó Ó Câmera de mim Câmera de mim Você Fih Que tá aí me assistindo Compre essa bosta CBS Não que você vai morrer Tá A frente CBS É freio assassino Entendeu Não compra essa bosta não Não economiza mil reais Na sua vida não Não compra essa bosta não Compre a versão ABS Volta pra cá CBF Twister ABS A menos de 20 mil reais Preço de cinderela Né É por isso que a gente tá carato É preço de cinderela Tá Vocês que me acompanham aqui Vocês sabem Que esse preço É o preço público Sugerido É o preço de cinderela Que não existe Não existe Não existe Não existe no Brasil Então tá aqui ó 19 mil e 800 reais Menos de Rapaz Rapaz Olha Eu com 44 anos de vida Nunca vi a Ronda Fazer um negócio desse Eu já vi a Ronda Baixar preço Mas fazer uma Dá um choriuken de fogo Nas outras Nunca vi um Ai babae Do Raiden Nas outras montadoras Aqui do Brasil Eu nunca vi Desse jeito Gostoso de ver Como é delicioso Ver a concorrência Que delícia Quando a gente vê A dona Ronda Fazendo isso A gente bate palma Bato palma pra vocês Ô povo da Ronda Tiozinho Tiozinho do nome italiano Que me segue Pocatelha Não quero biscoito não Mas parabéns Eu gostei Pessoal da Ronda Vocês estão de parabéns Gostei Falando sério Mas é o seguinte Menos de 20 mil reais O preço de princesa De Cinderela É aquele preço público Sugerido PPS A Ronda lançou essa moto A gente especulou Pra caramba A gente falou De preço E aí Vale Tomei aí pra vocês Acordar o povo Todo o prédio Bora Vamos especular Acorda o Zizinho Bora Chama aí Chama o papagaio Acorda o Zizinho Tudo Pode dizer que fui eu Me processa Eita Deixa eu falar Mais uma coisa Deixa eu falar Mais uma coisa A Ronda Quando lança esse preço A gente sabe Que quando chegar Lá na Na concessionária Vai bater No máximo 5 mil reais 6 mil reais Eu vou botar Esse valor De 6 mil reais Então presta atenção Quando a gente vê Um preço público Sugerido Desse De menos de 20 mil reais Quando bater Lá em São Luís do Maranhão Que é o lugar Onde vendem as motos Mais caras do Brasil Vai bater A 6 mil reais De ágio Esse é o limite Na minha opinião Porque se os caras Botarem Porque dono de concessionária Principalmente dono De concessionária A Honda É ganancioso É uma desgraça Gananciosa Que não tem A fome A fome É incalculável Eles são insaciáveis Então o que eles puderem Meter de gordura Eles vão fazer Então quando chegar Lá em São Luís do Maranhão Vai bater 26 mil reais O que é muito caro Mas quando a gente Observar Que a média Dessa moto Vai ficar na faixa Dos 23 mil reais Galera 23 mil reais 23 No máximo 24 Então vai ser Muito competitivo Esse preço Rapaz Presta atenção Gente A gente especulando Aqui Fazendo especulações Cabrocráticas Xadrez 4D Por praticamente Três meses 90 dias A gente ficou aqui Xadrez 4D Três não Dois meses Dois meses Aí a gente Viu aqui A parronda Deu um chorinho De fogo Em todo mundo Botou menos De 20 mil reais Eu apostei Que eles iam Botar 24 mil E 500 24 mil Baralhada Aí o outro Diz Por menos de 30 Não vai Gente Até por 40 mil Já falaram O preço dessa moto Os caras Disseram Seus trouxas Os caras da Ronda Asa de frango Seus trouxas A gente vai diminuir A margem de lucro Seus trouxas Porque a gente Já tem muita gordura Quebrar as pernas Dos concorrentes Vamos lançar a moto Por menos de 20 mil E fizeram Parabéns a Ronda Gostei Gente Gostei Porque Vamos lá Essa moto CB300F É uma moto evoluída Eu sei que vai ter trouxa Falando Trinca ferro Não trinca nada Não vai trincar A Ronda aprendeu a lição Fez cagada no passado Fez cagada feia Não resolveu o problema Descontinuou a ser bomba Que é uma bomba Fez lá o enjambro Lá na XRE300 Que resolveu 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 Mas agora Eles aprenderam a lição Gente Então essa moto É uma moto De aprendizado A Ronda Ela entendeu Que ela não pode Fazer o brasileiro De trouxa Porque queima o filme Eles vendem Porque brasileiro É trouxa Mas eles não podem Fazer o brasileiro De trouxa Então eles aprenderam Essa moto Não vai dar pau Essa moto é boa Já tem o aprendizado De anos Da Ronda Com a C-Bomba E com a XRE300 Então Essa moto Vai vender Feito Água Vai vender Primeiro porque Brasileira é trouxa Honda é Honda Brasileira é trouxa E paga qualquer preço Ainda mais A Honda dizendo assim É nóis Vamos baixar o preço Diminui a margem de lucro Vamos quebrar as pernas Da concorrência E foi isso que eles fizeram Eles lançaram a moto Capada Capada Porque Honda Capada Você ficou Falando aí Para os Fulanceador Para os Biscoiteiros É capada Aqui eu digo É capada Capada Porque merecia Tudo que foi Lá na indiana Beleza Então vamos falar Ah mas Mas não É capada Mas é boa E os caras Mesmo capada Os caras lançaram Uma moto Que para os padrões Nacionais Que a Honda Sempre lança Para os padrões Nacionais Bosta Os caras lançaram Uma moto legal Uma moto atualizada Com painel legal Com embreagem deslizante Assistida Uma moto Com design lindo Gente Essa moto Ela vai estar Na pegada Da nova Hornet Podem esperar Quando chegar A nova Hornet Essa moto Ela vai estar Muito alinhada Vocês lembram Quando eles lançaram A C-Bomba Era muito alinhada Com a Hornet 600 Então ela vai estar Muito alinhada Com o design Da nova Hornet Então quem comprar Essa moto Vai estar Vai estar Montado Numa moto linda Que vai estar Com um design Muito alinhado Com a linha Honda De 2023 Para frente Além de ter Uma moto De 24 cavalos e meio Confesso Que eu Gostaria de ver Mais cavalaria Eu queria ver Pelo menos 27 30 cavalos Era isso Que a gente Gostaria Mas está Muito legal É uma moto Que vai dar Para viajar Solo Porque se o cabra Botar alguém Nessa garupa Nessa Nessa panelinha De garupa Vai tomar pesco Tapa A viagem toda Mas uma moto Que vai dar Para viajar Uma moto Que vai dar Para usar Na cidade Porque vai ser Econômica Uma moto Muito linda Gente Manutenção Com custo-benefício Da Honda Que a gente sabe Qualidade Controle de qualidade Da Honda Que a gente conhece Peça em qualquer Açougue Padaria do Brasil Peças a pronta Entrega Bem mais rápido Do que as suas concorrentes E a gente sabe Que Honda Tem em toda Esquina do Brasil Honda está em toda Esquina Então falando Todas essas vantagens E eu já repito Parafraseando O meu amigo Carlos Gonzalez Honda é Honda Porque você consegue Peça Em qualquer lugar E no tempo mínimo Para você resolver O problema Da sua moto Por isso que Honda é Honda E não porque O trouxa brasileiro Criou isso No imaginário popular E eu fico muito feliz Tá Eu Claro que eu vou Fazer outros vídeos E vou desenrolar O impacto disso No mercado brasileiro E o impacto disso No mercado brasileiro De motos De baixa cilindrada Será Gigantesco Gente Eu não estou exagerando Vocês sabem Que eu não fico Babando o ovo Da Honda E a vermelha Tem 10 cavalos A mais Quem comprar a vermelha Leva 25 cavalos E meio Eu não vou Bajular Honda Vocês sabem Que eu nunca Bajulei Nem bajularei Mas O lançamento Dessa CB300F Vai Vai mexer Na rotação Da terra Pelo menos Na terra Dos motociclistas Principalmente Das motos De baixa Cilindrada Porque vai impactar Todas as motos Que estão nessa categoria E um pouco acima Até Leia-se Dominar 400 Então No decorrer dos vídeos Que eu vou lançar No canal Vocês vão acompanhar Todas as minhas análises Claro Com especulação Né E juntamente com Alarme de especulação Que vocês adoram É Vou fazer tudo Com especulação Porque a Honda Não fala comigo Né Obviamente E Mas assim Gente É muito positivo Isso Então pra você Que tá aí Com o fufu Formigante O oxiúrus Aí já grita Acalme seu fufu Formigante Fia 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 Acalme o oxiúrus Que vive No seu fufu Acalme-se Tá Eu também Tô muito feliz Estamos alegres Né O fufu Formigante Pede Compra 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 Calma Porque Também Pode ser Uma Um preço De primeiro lote Pode ser Um preço Promocional Porque a dona Asa de frango Ano passado 2022 Aumentou O preço Das suas motos Em janeiro De 2022 E Três meses Depois Noventa dias Depois Então Calma Vamos ficar Felizes Vamos Mas não Cantem Vitórias Ah isso Acabou Acabou Pra Yamaha Picola de chuchu Acabou Pra Tabadjad Pra Tabadjad A Tabadjad Se lascou Vai voltar Pra rindos Tabadjadeiro As organizações Tabadjad Calma Calma Amiguinhos A gente Tá feliz Tá feliz Agora Dona Ronda Aumenta o preço Depois de noventa dias Não façam isso A alegria de brasileiro Dura pouco Mas pelo menos Esperem mais um pouco O dólar Tá caindo Dona Ronda O dólar Tá caindo Caiu muito E Parece que vai cair mais Viu Dona Ronda E lá no ano passado Eles aumentaram Bastante aí Em noventa dias Repito Janeiro de dois mil e vinte e dois Aumentaram as motos E noventa dias depois Aumentaram de novo Então calma E Repito Também No decorrer dos vídeos Que eu vou lançar aqui no canal Eu vou falar do mercado Do impacto Agora Esse lançamento Essa aqui Que tem dez cavalos a mais E essa aqui Que é a dourada Que é linda também Abalou a rotação do planeta Motociclístico E vai abalar Todo o mercado De baixas cilindradas Todas as marcas Estão se movimentando Eu vou dizer uma coisa Joca Que estava em Nárnia Joca da JTZ Seu João Toledo Nosso amigo Joca Da JTZ Saiu de Nárnia Abriu a porta E fez Ô Ô povo da JTZ Acorda aí Abriu e saiu de Nárnia Baixo preço da DR-160 E fechou a porta Saiu correndo E eles baixaram Hoje Hoje Dia 16 E olha Eu falei pra vocês A asa de frango Ia esperar a primeira quinzena Eles iam observar Aí o governo Fazer o negócio lá Das coisas Tudo E ia esperar A primeira quinzena Pra observar o dólar O dólar despencou A projeção É a melhor possível Aí pro dólar Né É Agora com esse negócio Da bolsa aí Das americanas Eu não sei Né Agora Eita O negócio aí O bicho vai pegar Né Tomara que Enfim Depois a gente fala sobre isso Mas ó Aí o Joca Hoje acordou Lá em Nárnia E saiu correndo Abriu a porta do guarda-roupa E gritou pro povo lá Baixa aí o preço da DR-160 E mil e quinhentos contos A moto não estava em promoção Ela estava há três meses Sem promoção Três 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 meses Joca lá Não vou baixar Aí chegou hoje Dia 16 Depois dessa Desse choriu Que de fogo E esse E o Babaê da Honda Joca saiu de Nárnia Acordou pra vida E baixou em mil e quinhentos contos Isso aí vai ser um efeito cascata Tá Todas as outras vão baixar o preço também Porque o dá Ou desce E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado Obrigado